Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério Evaristo, vivo de artesanato há 17 anos. Olha o que eu vou ensinar para vocês. Vaso geométrico, de vidro com cobre. Esses vasinhos aqui, eles são caríssimos para comprar. Entre R$100 a R$200,00, sem a planta. Por que eles são caros? Porque ninguém sabe fazer. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fabricar um vasinho desse. Então, primeiro de tudo, vocês olhem esse vídeo aqui até o final para vocês saberem como é que funciona o curso. Esse curso é um curso que vocês recebem no e-mail de vocês. Após vocês se cadastrar no curso, vocês vão receber no e-mail. Mas olhem o vídeo até o final para vocês saberem como é que funciona o que vocês vão aprender. Daí a pessoa está em casa e se pergunta assim... Poxa, eu não consigo fazer nada para ganhar dinheiro. Claro, porque não faz a coisa certa. Então, hoje em dia a gente tem que fazer o que não tem concorrência e que tem um lucro enorme. Que o teu tempo se torne valioso. Então, esse material aqui, ele é uma coisa que o tempo se torna valioso. Porque uma peça dessa que tu vai fabricar com média R$3,00 e tu... Ela é uma peça que vale entre R$100 a R$200,00. Com certeza, o seu tempo vai se tornar valioso. Sem contar que não tem a concorrência, né? Provavelmente vai ser a única pessoa na cidade que vai fazer. Ou a pessoa e mais uma. Não é aquele negócio que todo mundo faz, né? Que se torna difícil de se vender. Isso aqui a gente abastece floriculturas, abastece lojas também de decoração, né? Porque é uma peça que eu não tenho concorrência. Então, fica fácil de eu colocar nesses lugares. O porquê que eu resolvi trabalhar com esse material, com esses vasos geométricos. Nós chamamos de terrários também, geométricos de vidro. Porque é um produto que eu tenho pouca concorrência, tá? Então, tendo pouca concorrência, eu consigo revender eles num valor com bastante lucro, né? Tanto que se vocês forem olhar na internet, até tirei um print aí do Google aí, né? Vocês podem ver que custa de R$100 a R$200,00 em média o valor, né? Então, o lucro é muito grande. Porque pra mim, fabricar um vasinho desse aqui, eu gasto em média R$3,00, tá? O vidro, eu ganho em vidraçaria, né? Retalhos de vidro, né? E se a vidraçaria não dá, vocês podem comprar também, que ele custa muito barato, tá? Mesmo vocês comprando vidro, vai custar ali entre R$2 a R$4,00 um vasinho desse aqui mesmo, comprando vidro, tá? Então, o lucro é muito grande. Por que ele custa caro? Porque são poucas pessoas que sabem fabricar esse vaso geométrico, tá? Isso aqui é raríssimo quem sabe fabricar. Então, é um curso assim que com certeza vai agregar muito na vida, né? De quem vai fazer, porque não é qualquer um que faz. Então, a gente resolveu trabalhar com esse material, a gente trabalha com outros materiais também, de artesanato, tá? A gente resolveu trabalhar com esse aqui principalmente por causa disso. Porque esse aqui não tem, assim, pelo menos na minha cidade a concorrência é zero. Sou o único fabricante aqui na cidade. Então, com certeza a minha venda aqui é muito boa. E se vocês olharem na internet, vocês vão ver que eles são peças caras mesmo. Mas isso é porque pouca gente sabe fabricar. Então, quanto menos a gente faz, mais caro é o material. Tá? Então, o pessoal que gosta de um artesanato, ou pra hobby, ou pra fazer um dinheiro, né? Com certeza vai se dar bem com esse material. Porque vai abrir um leque, né? Diferente do que estão acostumados, né? E nada melhor do que a gente não ter concorrência no que a gente faz, né? A opção que fica é nós, no caso, pras pessoas. Vocês vão aprender a botar o cobre no vidro, né? A cortar o vidro, qual os materiais que é usado. Vocês vão ter um curso de passo a passo, do começo até o final, tá? De como fabricar o... A decoração é independente. A decoração depende de cada um, né? Da plantinha, quer botar dentro, mas o mais importante é fabricar o vazinho, né? São vasos bem... Ó, ele fica bonito mesmo, né? Tu bota a plantinha dentro, fica bonito mesmo, tá? Ó. São peças que realmente agregam valor, uma beleza no lugar, né? Então, a nossa ideia é essa. Ensinar pra vocês o passo a passo de tudo como fabricar esses vazinhos. Depois vocês podem vender em floriculturas, que nem eu faço aqui. As floriculturas que tem aqui, a princípio, é só eu que forneço, porque eu não tenho concorrência. Claro, se o pessoal começar a fazer o meu curso aí, com certeza, vai surgir um outro aqui da minha cidade, que vai aprender também, mas isso é independente. Eu acho que todo mundo merece ganhar um pouco, né? E vocês têm toda a ajuda pelo WhatsApp no nosso curso, vocês têm assistência pelo WhatsApp direto comigo mesmo, né? Em caso de dúvidas, se vocês vão aprender aonde comprar o material, que tipo de soldador é usado, que um soldador é bem barato, né? Que tipo de solda é usado, é bem barato. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer, tá, pessoal? São equipamentos bem baratos e simples de usar, tá? Não é nada, não é esse soldador que o pessoal usa em oficina de carro, essas coisas pesadas. Soldador é uma caneta quente, assim, né? Que ela derrete a solda. É um equipamento pequeno, que qualquer pessoa pode usar e tem pra vender em qualquer ferragem aí, material de construção, é uma peça barata de se comprar, tá? Então, não tem muita dificuldade pra fabricar essa peça, não. O bom disso tudo é isso aí, que ela é uma coisa que a gente não tem concorrência, que é o principal hoje de tudo, né? Fazer o que não tem ninguém pra concorrer com a gente, tá? Então, eu espero que vocês entrem no curso aí e façam esse curso com nós aí. E se tiver dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu vou estar sempre ali pra ajudar vocês, tá? Então, pessoal, como esse curso é novo, tá? Ele tá como lançamento agora, né? Nas plataformas de curso ele tá como lançamento. Então, ele tem um valor promocional. Sempre quando a gente lança o curso, ele fica no valor promocional, que agora deve estar aí, bem dizer, o valor de um lanche aí, né? O valor normal desse curso é que depois ele vai pra 280 reais, tá? Agora ele tá no valor promocional, deve estar aí 20% do valor. Então, o pessoal quiser aproveitar, entrar no site aí e dar uma olhada, pode pagar no cartão em várias vezes, pode fazer pix, pode fazer por boleto, né? Como achar melhor, tá? Mas o importante é que vocês entrando agora no lançamento, vocês vão pagar aí, bem dizer, o valor de um lanche, tá bom? Então, aguardo vocês no curso e espero que vocês gostem muito. Um abraço!